Não entendi. A cerveja acabou aí? Acabou a cerveja, Augusto. Vai trazer a cerveja pro povo. Não, e compara, venderam ficha? Não, pô, venderam as fichas e não tem cerveja. É assim mesmo, velho. Isso aqui é Brasil. Comprou as fichas e não tem cerveja. Faz o L. Caralho, meu irmão, que merda. Eu pedi pra guardar isso, mas já pra mim, nem pra mim tem. Caralho, conta pra cerveja aqui. Tem tudo? Essa latinha? Caralho, deixa eu ver essa latinha. Não é que essa latinha? 10 reais isso aqui? Mano, 69. Meu irmão, não, eu não vou tomar agora não. Não posso tomar agora não. Não posso, não, não posso tomar agora não. É valor de zona aqui. É valor de zona. Não tem ninguém dançando aí. Quando chegar, me avisa, me avisa o povo, tá? Tá louco, não? Caralho, que legal. Obrigado por terem vindo e sair da casa de vocês, estarem aqui. Muito obrigado por terem vindo, de verdade. Porra, tô feliz de estar aqui, mas... Tô feliz, mas... Eu cheguei, eu cheguei quarta-feira, quinta-feira, eu tava na Espanha. Programei a viagem, nove meses eu programei a porra dessa viagem. É minhas férias, eu tiro um mês de férias por ano, uma semana, por ano. Eu tiro uma semana, eu falo, vou viajar. Nove meses eu programei a porra da viagem. Tô aqui, fazendo show aqui, nesse lugar. Pra pagar o cartão da Nubank, pra pagar aquela desgraça, parcelado no Creto. Porra, tô programando nove meses. No dia da viagem, eu vi que não ia dar certo a viagem. Que minha mulher foi junto. No dia... Mano, eu não sei, não importa o tanto dinheiro que você ganha, não importa o tanto dinheiro que eu ganho. A carniça não sai de mim. A carniça não sai. Eu tenho uma mazela comigo. Eu tenho... Mano, eu fui pra Barcelona. Barcelona, porra. Fui pra Barcelona e pra Ibiza. Cheguei em Barcelona. Com a mulher que mora lá em casa, em Barcelona. Tô vendo os lugares, tirando foto. Olho pro lado da desgraçada, comprando pano de prato. Em Barcelona. Olha se isso é lugar de você comprar pano de prato, porra. Tu tá comprando pano de prato em Barcelona? Ela falou, ah, aqui é seis por dez. Falei, mas é dez euro o animal. Olha como aqui é colorido. Mano, eu não sei. Sabe aquela música do Racionais? É minha vida aquela música. Qual é a fita, a treta, a cena. A gente reza, foge e continua sempre. O mesmo problema é minha vida. Paguei cem euro pra ir no passeio do Camp Nou. Sou muito fã do Barcelona. E aí pra ver o museu tinha o Ronaldinho Gaúcho, Romário. E eu paguei um guia. O guia pra mostrar o museu. O guia foi me buscar no hotel a pé. Pegou na minha mãe e falou, vamos? A pé. Andrei trinta minutos pra chegar no Camp Nou. Eu vou lá emocionar o povo ver o Camp Nou. O Campo do Barcelona. Juro pra você, eu não tô inventando nada. Entrei no Estado. O Estado tá em reforma. E não corta a palma pra isso não. Vai tomar no cu. Porra. Sem eu. Fazer a porra de um passeio. Fiquei quarenta minutos vendo o pedreiro jogando massa na parede. Mas o pedreiro era massa. Pedreiro da Europa. Pedreiro jogava massa igual o Ronaldinho Gaúcho. Olhava pra um lado e jogava massa pro outro. Olha a fita, a treta, a cena. E aí... Não, agora vai vir a parte boa. Fiquei dois dias em Barcelona. Aí, peguei três dias em Ibiza. Top lese, drogas. Puta, viado, máquina de fumaça. Cheguei no hotel, minha mulher falou, vou fazer top lese. Eu falei, não tem precisão de você fazer, não. Eu tô há oito anos vendo a mesma teta. Eu não quero... Ela entrou na água, tirou o sutiã, a teta... Falei, a água tá fria. Ela virou com a teta. Tá gelada. Sacana, né? Eu tô em Ibiza. Juro pra você, eu tô inventando nada. Passei com o que eu programei, nove meses programando, passei. No primeiro dia caiu a aberturação no meu dente. Caiu a aberturação no meu dente. Que desgraça! Não podia cair hoje a aberturação? Não, cai Ibiza, porra. No caralho de uma praia, afrodisíaca. Motherfuckers, a praia. Caiu a aberturação do dente. Quem já viajou pra fora do país aqui? Quem já viajou pra fora? Não me via com o Paraguai. Vai se fuder. Argentina, vai, vai me aí. Argentina, vai, vai me aí. Ai, fui pra Paraguai. É a mesma coisa de ir pra Imbu das Ásias. É a mesma coisa de você ir pra Imbu das Ásias. É a mesma coisa. Onde você foi? Você foi aonde? México. México. Obrigado, eu fico muito feliz. Foi pro México. Cancun. Eu quero ir, mas eu tô com medo de ir também, porque... Quando a gente vai viajar pra fora, eles mandam se fazer um seguro de viagem, né? Seguro de viagem. Pra quê? Se der qualquer merda, se liga pro seguro. Se der qualquer merda, se liga pro seguro. E o seguro faz um bagulho pra te coisar. E o dentro cai a aberturação, eu perdi, eu tinha mais dois de imbis. Eu falei, não, eu vou ligar pro seguro. Liguei pro seguro, eu falei, tô passando mal, tô com dor de dentro, preciso do médico. Juro pra você, eu tô inventando nada. Recebi a mensagem do celular, do pessoal do seguro. Ó, o pessoal do hospital, o Ciro Libanês, vai entrar em contato com o senhor. No Morumbi? Ciro Libanês, oi? No Morumbi? No Morumbi? Cancela a cerveja, você cansa. Não, moço, eu tava em bisa. Daí, ó, o pessoal do, 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 do... Depois do seguro de viagem, ele falou, o hospital Ciro Libanês vai lhe atender. Eu falei, porra, eu tô em bisa. Como é que eles vão me atender? Na hora eu imaginei, porra, é o Ciro Libanês, irmão. Ciro Libanês. Vocês já foram no Ciro Libanês? Não, ontem eu falei com o Uber, o cara falou, eu fui doar sangue. Eles dão lanche e suco. O cara troca um litro de sangue num... Um sanduíche num suco, meu irmão. Não, se o Ciro Libanês descobrisse que se coloca a cerveja, meu irmão, e churrasco, vai bombar isso aí. Não, quando o cara fala, o Ciro Libanês, entenda. Eu não tenho nenhum parente que morreu no Ciro Libanês. Eu acho que vocês só morrem se o cartão não passar. O Ciro Libanês vai me atender. Eu tô lá em bisa, mano. O que é que eu imaginei? Eu tô aqui de boa, vai chegar um helicóptero. É o Ciro Libanês, caralho. Desce quatro dentistas de corda. Não tem nem anestesia, eles passam o creminho, um dente de ouro. É o Ciro Libanês, porra. Cinco indo depois me ligar, eu tomei até banho pra eles me atender. Chamada de vídeo, eu falei, cadê os oficiais com helicóptero pra trocar meu dente? A moça falou, não, é por chamada de vídeo. Falei, como é que era? Falei, não, o atendimento é por chamada de vídeo. Tô eu, mostrador de dedo, por chamada de vídeo. Ah. Comendo, né? Põe a fita, a treta, a cena. Eu fiquei tão docinho. Eu até falei, achei bom, porque era dor de dente, se fosse no cu. Eu falei, tá aí, a senhora vai fazer o que? Ela falou, daqui eu não posso fazer nada. Eu falei, entendi. E o que é que eu tomo? Ela falou, de pirona. Vá se fuder. Faltou ela falar que era virose. Piora. Eu faço as histórias. E aí tem pessoas que moram em outro país e me conhecem, que assistem os vídeos cagando. E aí eu fazia umas histórias num bar lá, tomando cerveja quente pra ver se a dor de dentro passava. Eu tomando cerveja pra ver se a dor de dentro passava. E aí fiz umas histórias no bar, chegou um cara. Mano, eu te assisto aqui de Ibiza, sou do Rio de Janeiro. Moro aqui há oito anos, parará. Querido convidar pra ir lá em minha casa tomar umas cervejas comigo e fazer um churrasco. Dá medo? Muito. Porra. Eu vivo, mano. História. Daí história. Falei, vou na casa desse doido. Foda-se, vamos lá. Peguei o carro com um doido e mais meus amigos meus, fui pra casa do cara. Mano, subi, juro pra vocês, não tô inventando nada. Subi numa ilha. O cara morava no topo da serra, assim. A casa do cara de frente pro mar. Dez quartos a casa do cara. A casa do cara tem aqueles bunkers. A bunker, eu só vi em filme, você aperta a parede e sai do outro lado. Quatro piscinas. Duas cozinhas, cozinha industrial. Cerveja, churrasqueira. Eu pulando nu nessa piscina. O cara, Ceará, tô muito feliz de você estar aqui. Eu falei, é isso que eu mereço, porra. Eu preciso de uns fãs ricos, caralho. Porque meus fãs, eles falam, Ceará, me arruma dinheiro pra eu comprar uma geladeira. Meus fãs pedem isso. Fãs ricos, porra. Eu na casa do cara, geladeira cheia de cerveja. Ele falou, pode abrir aí cerveja. Fica à vontade. Eu abrindo cerveja, tomando cerveja dentro da piscina. Aí eu abri uma porta que tinha várias garrafas de uísque, mano. Tinha uísque com preço embaixo. Tinha um uísque de 30 mil euros. Porra, eu falei, vou tomar isso aqui. Vai curar meu dente. Isso vai curar meu dente. Quando eu peguei uma garrafa que é um G, ele falou, Ceará, essa não pode abrir não. Eu falei, por quê? Ele falou, a casa não é minha, eu sou caseiro. Qual é a fita, a treta, a cena? O que é a fita, a cena?